O JPEG Mini é uma ferramenta de compressão de fecheiros JPEG. Como nós sabemos, uma das grandes dificuldades que nós temos enquanto profissionais na fotografia de casamento é também o espaço de arquivo dos fecheiros. Eu, por exemplo, falo por mim, desde que tenho a R6, reduzi consideravelmente. Eu antes trabalhava com a Fuji. Um casamento, para mim, nunca era menos do que 400 GB de fecheiros. Neste momento, 80, 90 GB em RAW. Depois, a nível de JPEGs, obviamente, que eu, usando o JPEG Mini, eu consigo comprimir muito. O que é que eu faço? Exporto os fecheiros do Lightroom para uma pasta, no final do trabalho estar editado, e, a partir daí, eu abro o JPEG Mini. Eu escolho a pasta em questão e, pura e simplesmente, o deixo de trabalhar. Eu deixando de trabalhar, ele vai comprimir os fecheiros entre 40% a 70%. Pontualmente, consegue um bocadinho mais, às vezes um bocadinho menos, depende também do tamanho do fecheiro. E isto, imaginem que vocês têm 10 GB, se conseguirem poupar 4 ou 5 GB por cada casamento. É uma poupança gigantesca para nós, que fazemos vários trabalhos ao ano. E, portanto, esta é uma das ferramentas que eu recomendo e que está presente no meu workflow quase desde o início.